Oi meus amores, tudo bem com vocês? O Redmi Note 11 está sendo muito vendido atualmente, com um valor muito bom e nesse vídeo vamos ver se ele está valendo a pena para você comprar mesmo aqui atualmente. Então vamos ver se ele está valendo a pena mesmo para você comprar. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você está querendo comprar o Redmi Note 11, o link dele está na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo está o link do grupo de ofertas do Telegram para você ficar por dentro das ofertas de tudo relacionado à tecnologia e muito mais. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Agora, bora para o vídeo! Então, primeiramente eu vou começar falando aí da tela dele, tá? Ele tem uma tela de 6.43 polegadas, que é uma tela AMOLED com a taxa de atualização de 90 Hz. Então é uma tela aí que tem uma qualidade muito legal, tá? Ó, temos aqui a tela dele e o brilho dela é super alto. Vou entrar aqui nas configurações para mostrar melhor para vocês, ó. É um brilho super alto sim, então você não vai ter dificuldades aí para utilizar essa tela dele fora de casa, no sol, etc. Você não vai ter dificuldades nenhuma. Fora que o aproveitamento de tela é muito bom também, ó. Tem poucas bordas aqui na lateral dele, aqui embaixo também, tá? Então tem um aproveitamento de tela muito bom, tá? E aqui, ó, em tela, aqui em taxa de atualização, tem como você colocar em 90 Hz. Mas pode vir com 60 Hz aí, tá? Então você tem que vir aqui na taxa de atualização para mudar para 90 Hz aí, para você conseguir utilizar essa configuração aqui de tela, tá? E essa taxa de atualização de 90 Hz deixa aí essa tela com maior fluidez, maior suavidade para você utilizar aí os aplicativos no dia a dia e para jogar os seus jogos também, tá? Dá uma diferença bem grandinha. Essa tela dele aí tem uma qualidade bem legal mesmo, tem cores bem legais, tá? Uma saturação bem legal, como as telas AMOLED são, tá? E tem um contraste muito bom também. Então não tem como falar mal aí dessa tela dele, porque tem uma qualidade muito legal para você utilizar aí no dia a dia. Tem um brilho muito bom também, que você não vai ter dificuldades nenhuma para utilizar. E essa taxa de atualização de tela de 90 Hz vai deixar aí essa tela com maior suavidade para você, tá? Então a tela dele é um ponto bem positivo aí nele, com uma qualidade muito boa. E também agora falando da bateria dele. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh, mas não é só isso. Tem também um carregamento de 33 watts. Então junto com ele vem um carregador aí de 33 watts. 5.000 mAh de bateria. É uma bateria muito legal sim, tá? Para os dias atuais aí. Então é uma bateria boa sim, 5.000 mAh de bateria. E esse carregamento de 33 watts vai carregar essa bateria super rapidinho para você. Então carrega aí em torno de uma hora. Do zero ao 100, vai demorar em torno de uma hora aí para carregar o seu smartphone. Então isso é muito bom. Então essa bateria aí dele de 5.000 mAh, mas o carregamento de 33 watts é um ponto bem positivo também para mim, tá? Então se você quer um smartphone que tenha uma bateria ok e tenha também um carregamento rápido, ele sim é um smartphone aí para você. E também, gente, ele tem som estéreo. Isso significa que o som dele sai aqui em cima, ó. E aqui embaixo também, tá? Então você não vai ter problema nenhum em relação a som com ele, tá? E eu gosto bastante aí disso de som estéreo, porque caso você queira jogar aí sem fone de ouvido, você utiliza aqui um smartphone assim, você tampa uma saída de som, mas tem a outra saída de som do outro lado, tá? Então isso é muito bom, porque quando tem somente uma saída de som, você tampa aqui e você não consegue ouvir mais nada. Então isso é um ponto positivo também. Fora que o seu som vai ficar com mais qualidade aí, tá? Um som estéreo fica com mais qualidade aí que um som mono, claro. Então você vai ter um som com mais qualidade aí também e é muito bom para você jogar os seus jogos, tá? Assistir seus vídeos, ouvir suas músicas, etc. Então o som estéreo dele também é um ponto bem positivo para mim. E agora falando aí no seu processador, tá? No seu desempenho aí. Ele tem o processador Snapdragon 680, tá? Que é um processador muito bom. Não é um processador super potente também, tá? Não é um topo de linha aí, mas é um processador muito bom sim para você utilizar aí no dia a dia. Você não vai ter problema nenhum em relação a isso. Não tem travamento, não tem engasgo nenhum. Muito pelo contrário, funciona muito bem, tá? Então você não vai ter problema nenhum porque tem um desempenho muito bom sim. Não tem como falar que é um desempenho ruim, tá? É um desempenho bom sim. Só que não é um processador super potente, o mais potente que tem, claro. E os seus jogos aí você vai conseguir jogar numa qualidade muito boa também, tá? Então para jogos também é super de boa. Vai rodar todos os jogos tudo certinho para você até os mais pesados. E tenho aqui o Call of Duty que eu vou entrar aqui para mostrar para vocês aí a qualidade que ele roda, por exemplo, tá? Então deixa eu entrar aqui para mostrar. Então gente, já entrei aqui em áudio gráfico só para mostrar para vocês. E a qualidade gráfica que roda aí no Call of Duty é muito alta e taxa de quadros média. Se você muda aqui para alta, ele cai lá para baixa, tá? Então não tem como qualidade gráfica muito alta e taxa de quadros alta, tá? Somente muito alta e média. E é uma qualidade muito boa sim. Claro que não vai rodar na qualidade mais topzona que tem, mas mesmo assim é uma qualidade muito legal sim para você jogar, tá? Eu fiz aí o unboxing dele, mostrei aí jogando nele também para vocês verem, tá? Então se você não viu o unboxing dele ainda, corre aí no canal. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para você ter uma noção aí de como ele roda e tal. Mas roda super tranquilo sim, tá? Nessa qualidade aí que eu mostrei aqui para vocês. E fora aí a taxa de atualização de 90 Hz da tela dele, deixa com mais fluidez ainda aí os seus jogos, tá? Então você não vai ter problema nenhum em relação a isso também. Os jogos vão rodar ok sim. Tem um desempenho muito bom aí para você. Agora deixa eu mostrar para vocês o design dele. Olha aqui que design lindo, tá? Eu acho ele muito bonito, muito bonito mesmo. Tem uma traseira aqui de plástico, um plástico fosco, tá? Então é bem legal. E não fica com marca de dedo, tá? E isso é muito bom para mim. Não fica com marca de dedo não. E esse azul aqui é um azul muito lindo, tá? Então o design dele eu gostei bastante também. Achei muito bonito. Fora que ele não é grosso, tá? É fininho sim, ó. Eu achei ele fininho. E é um design super elegante, super bonito aí para você. Combinando até com a minha unha, ó. O azul. Mas é muito lindo mesmo. Agora, gente, deixa eu falar aí das câmeras dele para vocês, tá? Ele tem uma câmera principal traseira de 50 megapixels. Tem também uma câmera ultrawide de 8 megapixels, uma câmera de profundidade de 2 megapixels para dar desfoque no fundo e uma câmera macro de 2 megapixels também. Fora aí a sua câmera frontal de 13 megapixels. Essas câmeras aí tiram fotos bem legais, tá? Tem uma qualidade muito boa. É claro que também não são câmeras excepcionais, tá? Talvez para você não seja uma câmera muito boa aí para você tirar suas fotos. Talvez você queira melhor que isso. mas mesmo assim eu achei que tem uma qualidade muito boa sim as suas fotos. São câmeras bem ok sim para você utilizar aí no dia a dia, tá? Eu vou deixar passando aí algumas fotos para vocês verem, tá? Para vocês terem uma noção aí de como é as câmeras dele, tá? De como se sai aí nas suas fotos. Mas nas gravações elas não gravam em 4K, tá? Então as câmeras não gravam em 4K, infelizmente, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu entrei aqui no vídeo só para mostrar para vocês que vai gravar em 1080p a 30 frames por segundo. Então infelizmente ele não faz gravações em 4K. Então se você quiser um smartphone aí que faz gravações em 4K infelizmente ele não faz essas gravações, tá? Mas ele tira fotos bem legais sim. tem câmeras muito boas sim numa categoria muito legal, tá? Então eu vou deixar aí as fotos passando para vocês verem. E aí Legenda Adriana Zanotto Agora deixa eu falar o valor que ele tá custando aí atualmente, falar na minha opinião se eu acho que vale a pena ou não. Então gente, você consegue encontrar ele agora atualmente por R$1.150,00 por aí, R$1.200,00 lá na Amazon, que é o link que tá na descrição do vídeo. Então por esse valor eu acho que vale muito a pena sim, porque ele tem muitos pontos positivos. Tem uma tela bem legal, tem uma bateria muito boa também, com carregamento rápido, tem câmeras legais sim, um processador bom, som estéreo, então ele tem tudo de bom. E esse valor aí que eu falei é com 128GB de armazenamento, que é um armazenamento muito legal também pra você utilizar aí no dia a dia. Então tá custando bem legal sim, um valor bem legal. Por isso que ele tá sendo bem vendido, tá? Tá sendo muito vendido sim, porque é um smartphone muito bom pra você utilizar no dia a dia e por esse valor tá valendo muito a pena. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você e se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E se você quer comprar esse smartphone, não esquece que o link dele tá na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!